Bom dia, professores, bom dia, professoras, sejam todos o PC do Núcleo Pedagógico de Matemática da Diretoria de Ensino Mauá. Bom dia, Cris. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos, bom dia, professores, professoras, coordenadoras, sejam todos bem-vindos a mais um ATPC. E vamos ler a pauta, Rodrigo? Vamos lá. Pode ir lá, Cris. Então, hoje nós vamos revisitar os momentos formativos do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Nós vamos também ter sequências de atividades do material do Programa de Recuperação e Aprofundamento. E, por fim, a nossa avaliação da ATPC. Nós vamos agora iniciar o nosso ATPC juntamente com as meninas da PCNP de Ciências da Natureza, aonde nós vamos fazer coletivamente. Após esse momento, nós vamos ter umas boas práticas, junto com uma sequência didática, com o nosso professor Walter e também a participação do coordenador José Carlos. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de que hora você está assistindo. Então, nós estamos aqui da equipe de Ciências da Natureza e de Matemática para falar um pouquinho sobre esse programa que já começou a ser compartilhado aí conosco no dia D. Então, está aparecendo, gente, os slides. Então, esse programa foi baseado aí nos feedbacks que a secretaria foi recebendo, né? E também ele tem um entrelaçamento a respeito da pretensão da volta às aulas. Então, o programa tem foco nas habilidades essenciais, que nós já fomos conhecendo ao longo dos bimestres anteriores. E ele tem o intuito de garantir que a aprendizagem seja feita de forma mais bem estruturada possível. E esse é um ciclo que vai ser contínuo deste ano para o ano que vem. Então, para que fosse construída essa política, foram feitas baseadas, claro, nas aprendizagens aí que foram de 2019. Então, das políticas de recuperação do ano de 2019. E também nas escutas aí de nós, PCNPs, dos supervisores e um mapeamento das práticas que têm sido desenvolvidas pela rede ao longo, aí, desde o começo da pandemia, em 2020. Então, para isso, pensou-se nesse processo aí do programa de recuperação e aprofundamento. Passo a palavra. Isso aí, assim como a gente falou, a escuta foi feita no ano passado, em dezembro do ano passado, nós respondemos um questionário. Foram 2.409 professores, entre professores, PCNPs, professores, PCNPs e professores, que responderam sobre o material aprendizagem. Então, o 36% das pessoas, né, do público, que responderam a esse questionário, disseram que o material é um material de excelência. E 44% responderam que o material seria o material adequado. Então, baseado nesse relatório, nesse questionário, a secretaria desenvolveu esse projeto e aprofundou o material aprendizagem, assim como vamos ver nos próximos slides. Passo a palavra. Olá, pessoal, tudo bem? Então, prosseguindo com esse plano de recuperação, vamos refletir um pouquinho agora sobre o currículo. Como que o currículo, ele vai ser trabalhado nesse movimento? Pode passar, Ju? Então, vamos lá. A palavra de ordem nesse processo é priorizar. Por quê? Como a gente já sabe, nós ficamos aí seis meses no ensino remoto e nós temos aí um prejuízo na aprendizagem. Só que esse prejuízo, ele não vai ser recuperado em dois meses, em três meses. Ele vai ser recuperado num longo tempo. Então, por isso que ele coloca ali no finalzinho, ó, que ensinar o mesmo conteúdo em menos tempo, sem que haja as devidas condições, pode também ter um impacto negativo. Por isso, que a partir de agora, tomando como por base o currículo paulista e o currículo oficial, nós teremos que priorizar habilidades, priorizar objetos de conhecimento para conduzir aí esse processo de recuperação. Próximo slide, Ju. Vamos lá. Como vai ser esse movimento? Então, ainda no ano de 2020, nós vamos selecionar quais habilidades que os alunos têm que desenvolver ainda este ano. Partindo daí, a gente vai ter dois movimentos. Nós vamos ter que recuperar o que já foi aprendido, trabalhado, e vamos ter que desenvolver as habilidades que ainda não foram trabalhadas. Então, aí na nossa sequência de atividades, no nosso trabalho, no planejamento, a gente vai ter que ter aí essas duas frentes como base. Qual vai ser um outro elemento muito importante também? Essas indicações, essas formações, elas vão se basear nas aulas e nos materiais do centro de mídia. O centro de mídia, ele vem aí reforçando, principalmente na questão de tecnologia, né? E aí é uma referência para os professores poderem trabalhar as habilidades e as sequências de atividades. Passo a palavra. Muito bem. Aí dentro desse plano de retomada, nós vamos ter alguns tipos de recursos didáticos que eles vão ser desenvolvidos, né? Que eles vão ser entregues para que nós possamos trabalhar com esses recursos. Bom, vamos ver alguns deles. A gente tem lá os materiais. Quais são os materiais que são utilizados? A gente tem a sequência didática de atividades adicionais. Essas sequências didáticas de atividades adicionais vão ser exclusivamente de português e matemática. Bom, qual vai ser o foco dessas atividades? Vão ser trabalhadas as habilidades essenciais de todos os anos de série. Então, quais são aquelas... Quando ele fala de habilidades essenciais, é aquelas habilidades que o aluno precisa ter naquele ano e naquela série. Então, é esse tipo de atividade essencial que ele precisa adquirir. Também a gente tem os materiais regulares e complementares. Esses serão para todos os componentes curriculares. Esses materiais, eles vão ser entregues, né? Todos os componentes curriculares vão ter. E eles, nós vamos receber, os alunos eles vão receber e já tem disponível eletronicamente. Tá? Vamos passar para o próximo. Bom, aonde eu vou conseguir encontrar esses slides? Nós vamos deixar esses dois links para vocês aí no chat. Para que vocês possam olhar esses links. Mas a gente tem lá, né? No canal da EFAP. Então, deixa eu abrir aqui. Então, lá. Esse aqui é do ensino médio, tá bom? Então, nesse link aqui, a gente vai ter o caderno dos alunos. O que nós vamos trabalhar aqui, né? É o volume 3. Onde a gente tem o do aluno e a gente tem, mais embaixo, o do professor também. Tá? Então, qualquer lugar que você clicar aqui, você vai ter acesso ao material, né? Para trabalhar com o aluno. Esse material é bom que até você vai poder trabalhar eletronicamente com os alunos aqui. Tanto do fundamental, do ensino médio, quanto do fundamental também. Do fundamental, então, também, de mesma forma, a gente tem todos os volumes, né? O volume 3 é esse volume da recuperação, né? Tanto português quanto matemática, tá aqui. E também tem o caderno do professor. Então, vocês, nós temos aí o acesso tanto dos alunos, quanto dos professores também. Olá, pessoal. Então, ó, vamos agora falar um pouquinho sobre as avaliações, né? Tanto as diagnósticas e as informativas. Pode passar, Ju? Então, aqui, como nós, né, temos há alguns anos, temos lá nossas provas impressas, né? E vamos continuar as provas impressas, que todos, agora, com todos os anos em sério, temos, que serão focados, né, nas habilidades científicas e matemática. A novidade, agora, é essa avaliação de influência leitora, que será digital, né? Pro aplicativo, já tem, né? Pro segundo e terceiro aluninho, e agora a novidade é também para o sexto ano do ensino fundamental. E a outra novidade é as devolutivas, né? As devolutivas serão para potencializar o uso desses recursos das avaliações, né? Dos resultados, das avaliações. São dois, duas novidades para as avaliações diagnósticas daqui pra frente. Tá bem? Ju, por favor. Passa a palavra. Vamos lá, então. Na avaliação da diagnóstica, os demais componentes curriculares, nós vamos ter aí um documento orientador, né? Para apoiar os professores na elaboração do diagnóstico de aprendizagem. E a formação, teremos a formação via EFAP, né? E via diretoria de ensino. O objetivo de preparar os professores para realizar diagnóstico e utilizar esse diagnóstico para apoiar seus estudantes de acordo com as suas necessidades. Então, a formação vai ser focada no uso dos materiais e nas avaliações, né? E aí, para os professores de língua portuguesa e matemática, será realizada a partir das sequências didáticas e aí de atividades. E para os demais professores dos outros componentes, vai ser a partir da priorização daquelas habilidades que a gente já vem trabalhando e com recortes dos materiais regulares que nós temos. E aí, foram selecionadas 11 competências socioemocionais para serem articuladas juntamente às sequências didáticas e principalmente de português e de matemática, mas nada impede que, por exemplo, nas nossas áreas de ciências da natureza, nós também façamos aí essa inserção. E aí, como meios tecnológicos, nós temos aí, como os nossos colegas já disseram aqui, o Centro de Mídias, que vai continuar apoiando os professores na aprendizagem, tendo aulas regulares por lá também. Passo a palavra. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a matriz de habilidades, as sequências de atividades e o trabalho com os materiais regulares. Pode passar, Ju. Os recursos, né, didáticos. Aqui, pessoal, o que nós temos aqui é toda a estrutura de como foi criado o Aprender 100, de como foi pensado. Então, ele começou, né, tem lá no Currículo Paulista do Ensino dos Anos Finais, o Currículo Oficial do Ensino Médio. E, partindo daí, eles pegaram, eles pegaram a matriz de habilidades essenciais, né, para o ano. E, em matemática e português, língua portuguesa e matemática, eles montaram um escopo, sequência de atividades. Nos próximos slides eu vou explicar um pouquinho melhor aqui. Nesse escopo, desse escopo saiu a sequência de atividades, mais os recordes do São Paulo faz escola. O EMAI, né, e ler e escrever. Agora, com os demais componentes, eles pegaram os recordes do PNLT e do São Paulo faz escola. Junta, né, fazendo com, montando esse material para ser utilizado nas aulas presenciais, juntamente com o centro de mim. Pode passar, Ju. Agora, falando um pouquinho das habilidades da matriz, né, de habilidades essenciais. Então, o objetivo geral é apoiar o desenvolvimento das aprendizagens essenciais no percurso, né, durante o ano letivo. Os objetivos específicos, analisar e identificar as habilidades essenciais do currículo, priorizar as habilidades essenciais, né, para fortalecer o aprendizado dos alunos e apoiar a recuperação e aprofundamento das aprendizagens essenciais, né, que são as habilidades que estamos trabalhando durante os bimestres. Pode passar, Ju. Aí, aqui ele está falando como foi o processo de construção da matriz. Por que é tão importante a gente saber disso? Para saber de onde foi criado esse material, entender o porquê que existem essas habilidades, por que que elas são essenciais, tá? Então, eles tiveram a base de análise sobre o SAREP do ano passado, os resultados do SAREP do ano passado, mas os resultados das avaliações de aprendizagem diagnóstica desse ano. Então, eles juntaram essas informações e conseguiram ter uma base de habilidades, né, que os alunos precisam. O segundo ponto, a categoria de análise, o que eles fizeram? Eles pegaram as habilidades fundamentais do público bolista, juntaram com as habilidades imprescindíveis, né, para o andamento dos anos, né, dos anos anteriores, para que a gente consiga juntar e ter uma, as habilidades essenciais. Ju, pode passar, Sérgio. Agora, falando um pouquinho do escopo de sequência. O escopo de sequência é onde ele indica, né, a indicação da, a indicação planejada do que será abordado durante as sequências didáticas, durante as aulas. Então, temos lá. Para que que existe esse escopo? Ele auxilia na distribuição, né, da matriz. Ele permite analisar o progresso, né, das habilidades. Ele garante a análise, o alinhamento, né, entre uma aula e outra. Então, por isso que é tão importante a utilização do material na sequência que ele está, né, porque ele vai garantir, ele sai de uma aula, já vai entrar na outra aula numa sequência. Então, uma aula depende da outra. A gente não pode usar uma aula aqui e depois usar a final. Então, o material, ele foi criado, ele foi pensado e analisado de uma forma, né, estruturado, de uma forma onde temos que utilizar ela na sequência. E também ele facilita o processo de leitura crítica, né, e avaliação de qualidade. Pode passar, Ju. As sequências didáticas. Então, cada sequência, né, cada ano, lá, os anos finais, nós temos 10 sequências para os anos iniciais, 8 sequências para os anos finais e médio. Pode passar, Ju. E dentro dessa sequência a gente tem o quê? Os objetos de conhecimento, né, as operações cognitivas e a estrutura. Tá, então ele foi criado nessa linha. Pode passar, Ju. Falando um pouquinho dessa sequência, nós temos, eles colocam aqui para nós, né, o objeto de conhecimento. Temos desse objeto de conhecimento, nós sabemos que existe uma habilidade essencial para que esse objeto de conhecimento a gente consiga atingir. Então, temos a habilidade essencial, dentro da habilidade essencial, a gente também existe aquela habilidade de suporte. O que seria a habilidade de suporte? É a habilidade que o aluno tem que vir com ele, então são habilidades de anos anteriores. E ele precisa dessas habilidades dos anos anteriores para que ele consiga atingir a habilidade do ano que ele está, que é a habilidade essencial. Então, nesse exemplo, frações do sexto ano, a habilidade essencial é de compreender e comparar e ordenar frações. Essa é a essencial que é a do ano e sério. Agora, ele precisa, né, de habilidade de suporte, de anos anteriores. Ele precisa do quarto aninho, lá no quarto aninho. Já aprendeu lá ler o número racional. E no sexto aninho, no quinto aninho, ele também aprendeu o que? A identificar e representar frações. Se ele chegar no sexto aninho sem ter essas duas habilidades de suporte, ele vai ter mais dificuldade para o aprendizado, para ter, né, essa habilidade, para ele conseguir concluir essa habilidade no sexto ano. Esse é um exemplo. Porém, com as atividades, né, uma sequência didática que vem no material do Aprender Sempre e Agora, ele vai estar linkado. Então, ele vai, sempre vai ter a volta dessas habilidades para que ele consiga avançar. Então, vocês vão observar que o material, na hora que vocês pegarem o material, derem uma lida, derem uma estudada nele, vai ter essas habilidades de suporte antes, para depois você chegar na habilidade essencial do ano e sério, que ele está aqui. Ok? Pode passar, Ju. Aí, o material, foi o que eu acabei de dizer, dando uma especificação aqui do material, de como vai ser utilizado lá. Então, tem lá a sequência dois, aqui a atividade dois, que é da pizza, né? Então, ele tem que identificar dentro da pizza e representar a fração. Ok? Ju, pode passar. No material, ele tem uma estrutura que é muito bacana, né, um diferencial dos outros materiais que a gente já vinha estudando, né, do material do ano passado, por exemplo, da estrutura. O que que ele vem dessa vez? O que que ele tem agora? Ele tem, para os anos finais e médios, ele tem lá o iniciando. O que que é o iniciando? É o início da conversa. É como você, professor, vai interagir com o seu aluno, iniciando a conversa com ele, tá? Depois, ele tem o quê? O desenvolvendo. Então, você vai observar que no material vai ter lá o iniciando, toda a estrutura de iniciar uma conversa com o aluno sobre a habilidade, vai ter o desenvolvimento, né, que é todo o desenvolvimento, as atividades e o finalizando. Então, toda e qualquer aula, toda e qualquer sequência, teremos o início, o meio e o fim. Então, teremos que utilizar isso no início, conversando, desenvolvendo o EDIT e finalizando essa aula com esse aluno, tá? Para amarrar aquela habilidade. Com isso, vocês vão conseguir entender e ter a dimensão daquela aula, se ele realmente entendeu o que foi proposto naquele momento. Ok? Passa a palavra. Bom, muito bem. Aí, de acordo com o que a Cris explicou aí para a gente, né, aqui está um modelinho que vai vir lá no Aprender Sempre, tá? No projeto de recuperação. Então, aqui, por exemplo, a aula 3, né, de quantos modos? Então, ele, a partir daqui, ele vai ter a parte de ir conversando com o aluno, fazendo o levantamento prévio, contextualizando, né, vendo aquilo que o aluno já tem com ele, né, qual que é a habilidade que ele já tem junto, que ele já veio, né, dos anos anteriores, para começar a trabalhar nesse próximo ano. Bom, pode passar, João? Aí, a gente tem o quê? O desenvolvimento. Você vai desenvolver. Então, o que é o desenvolvimento? É as orientações para o desenvolvimento da atividade. Estratégia para a organização dos tempos, dos espaços, as intervenções pedagógicas. Então, lá no primeiro, no episódio anterior, a gente viu que a gente traz aquilo que o aluno já aprendeu, né? A gente faz aquela prévia do que ele já vem trazendo. Aqui, a gente começa a desenvolver, né, esse tipo de atividade. Nós vamos instruir o aluno como é que ele vai desenvolver a atividade dele. Próximo. E aí, vai ter a finalização. O que é a finalização? Fazer a sistematização do conteúdo. Ver o que o aluno aprendeu. Verificar o objetivo da aula. Ele alcançou o objetivo da aula? Ele chegou a entender o que era para fazer na aula? E aí, eu vou dar esses pontos de atenção para eu terminar para a próxima aula e eu já ter o encaminhamento. Então, nós fizemos o início, nós fizemos o desenvolvimento e aí nós vamos ter a finalização. Próximo. Bom, dessa forma, a gente vai ter que fazer um entrelaçamento entre essa sequência e os materiais regulares. Então, a forma de recuperação não significa que a gente vai ter que parar de utilizar os materiais regulares que a gente já tem recebido. A gente vai continuar, mas eu tenho que entrelaçar a sequência, esse tipo de sequência com os materiais. Então, tem três tipos de situações. Recuperar e aprofundar a aprendizagem dos anos anteriores. Então, eu recupero a aprendizagem do ano anterior e vou aprofundar aquela que ele já aprendeu. Eu vou permitir um avanço nas habilidades do próprio ano em série. Então, nós vamos ter o avanço aí, permitindo, e vai preparar o estudante para o próximo ano. Então, como professor, nós vamos ter que pensar nessas três modos. Como é que eu vou recuperar, como é que eu vou aprofundar e como é que eu vou avançar para preparar ele para o próximo ano em série. Então, dentro dessa sequência que eu vou trabalhar. Próximo. Os diferentes materiais são articulados ao currículo e, em conjunto, irão contribuir para a garantia das aprendizagens essenciais. Então, o que nós vamos ter que fazer? Normalmente, nós estávamos acostumados a olhar as habilidades, trabalhar aquelas habilidades durante o ano. O que nós temos que pensar agora é qual é a habilidade essencial. Então, o programa de recuperação, ele vem trazendo a habilidade essencial. Qual é a habilidade que eu mais preciso trabalhar com o meu aluno naquele momento? Então, eu vou ter que olhar por essas aprendizagens essenciais. Para mostrar essa articulação para as sequências didáticas, de atividades aos materiais regulares. A seguir, poderão observar exemplos de entrelaçamento entre essa sequência didática, de atividades como materiais regulares. Então, eu vou observar os dois entrelaçamentos para trabalhar os materiais em conjuntos. Pode continuar. Esse entrelaçamento. Aí, conforme a Cris e as meninas aqui têm passado, a gente tem o objeto de conhecimento, o que o aluno vai aprender com aquilo, qual é a habilidade essencial que ele tem e qual é a articulação desses materiais. Então, ele já vem praticamente nos mostrando, né? Qual vai ser o objetivo, qual é a habilidade essencial que eu vou trabalhar e aonde eu vou trabalhar isso daqui. Como que eu vou articular esses materiais com o que o aluno já tem. Então, o que a gente pode ter aqui, né? Algumas atividades dessa habilidade encontram-se no caderno do sexto ano. Então, tem habilidade. E aí, ele vai mostrar qual é a habilidade essencial e aonde é que ele vai... Onde a gente vai encontrar essa mesma habilidade que eu estou trabalhando aqui no caderno anterior. Certo? Pode passar, gente. Bom, aí aqui a gente tem uma do ensino médio, né? Aquela anterior era do sexto ano lá. A do ensino médio. Então, lá no ensino médio, habilidade essencial. Resolver e elaborar situações e problemas que possam ser representados por equações polinominais de primeiro grau, reduzíveis à forma AX mais D igual a C, fazendo uso das propriedades da igualdade. Olha lá, é um entrelaçamento do primeiro ano do ensino médio, só que a habilidade está lá no sétimo ano, né? No ensino fundamental. Então, ele aprende essa habilidade essencial lá no ensino médio, no ensino fundamental lá no sétimo ano, para ter o quê? O objeto de conhecimento, equação polinominais de primeiro grau. Habilidade de suporte. Resolver situações e problemas que possam ser representados por equações polinominais de primeiro grau. redutíveis à forma AX mais B igual a C, fazendo uso das propriedades de igualdade. Então, lá, é uma habilidade que se encontra lá no sétimo ano. Então, o aluno do primeiro ano do ensino médio, ele está retomando uma habilidade lá do sétimo ano, fazendo esse entrelaçamento. E a relação do material? Apesar do objeto de conhecimento do ecosséculo original do primeiro grau, não ser tratado explicitamente no ensino médio, porém necessário para o desenvolvimento do tema álgebra no ensino médio. Então, ele está falando aqui, né? Não é o material que ele usou esse ano no ensino médio, mas ele tem que ter essa habilidade para trabalhar a álgebra aqui no ensino médio. Pode passar? Outro exemplo aqui que a gente tem é do terceiro ano. Do terceiro ano, ele tem lá saber construir polígonos regulares e reconhecer suas propriedades fundamentais. Saber aplicar propriedades dos polígonos regulares no problema de pavimentação de suportes. Currículo vigente do ensino médio. Polígono regular, o objetivo é polígono regular, quadrado e triângulo equilátero. A habilidade, está vendo também? Primeira série lá do ensino médio, ela vai ter habilidade lá no sétimo ano, uma habilidade que se encontra lá no sétimo ano. Ele vai usar também lá no primeiro ano, que é calcular as medidas dos ângulos internos do polígono regulares. Coisa que eles lá no sétimo ano, eles viram ou deveriam ter visto, e no primeiro ano a gente vai retomar. também, em relação com o material, algumas das habilidades encontram-se no caderno volume 4, 2020. São Paulo faz escola, primeira série do ensino médio. Então, tem o... nessa sequência didática do aprender, da recuperação, já vai estar também entrelaçando com o que o aluno já vem, com o que devemos trabalhar com os alunos durante esse período que nós estamos vivendo. Certo? Faço a palavra. Bem, vamos lá, falando dos documentos orientadores, né? Nós temos aí, vira um documento orientador com sugestões, como trabalhar as habilidades essenciais do primeiro e segundo bimestre, a partir de aulas já gravadas anteriormente no centro de mídias, para serem desenvolvidas conforme o diagnóstico da aprendizagem. Temos aí novamente o centro de mídia, né? Como referência. Terão também novas aulas ao vivo no centro de mídia, com as habilidades essenciais para recuperar, metodologias diferenciadas, atividades mais práticas e que permitam aprofundamento. Então, o centro de mídias aí, nas próprias... Além da formação da EFAP, além da formação da diretoria, as aulas do centro de mídia, todos os componentes, elas virão com esses elementos. Retomada das habilidades anteriores à medida que se avança nas habilidades. Também nas aulas do centro de mídias e presenciais. Próximo. Então, temos aqui um exemplo do movimento das habilidades até chegarmos na habilidade essencial que se deve trabalhar. A gente tem que... Nós temos que lembrar que todo o processo de recuperação e aprofundamento, ele tem o nosso currículo como norteador. E falando de currículo, nós temos que pensar, pensando em habilidades, a gente tem que pensar no movimento de progressão das habilidades. E a gente tem que considerar isso nesse processo. Então, esse exemplo aqui, ele é um exemplo de... Envolvendo o componente de ciências até chegar no componente de química. Então, lembrando que o nosso currículo, ele vem aí desde a primeira série, do primeiro aninho do ensino fundamental de anos iniciais, onde ele traz essa habilidade aí, reconhecer e comparar as características dos objetos, e de seu uso cotidiano, e identificar os materiais que são feitos. A partir daí, eu tenho o movimento dessa habilidade, a progressão dela, indo lá para o segundo aninho, onde eu tenho duas habilidades. Identificar de que materiais e objetos utilizados no dia a dia são feitos metal, madeira, vidro, entre outros. Como são utilizados? E pesquisar informações relacionadas ao uso desses objetos no passado. Depois tem a habilidade, a outra habilidade. Propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos de uso cotidiano, tendo em vista algumas propriedades desses materiais, flexibilidade, dureza e transparência. E por aí vai. No terceiro aninho, a gente tem a outra habilidade a ser trabalhada. Classificar diferentes amostras de solo do entorno da escola e reconhecer suas características, como cor, textura, cheiro, tamanho, das partículas, permeabilidade. Indo para o quarto ano, nós temos aí três habilidades. Identificar misturas na vida diária com base em suas propriedades físicas. Reconhecendo sua composição. Investigar as transformações que ocorrem nos materiais quando expostos a diferentes condições. Aquecimento, resfriamento, luz e umidade. Registrando as evidências observadas em experimentos e diferenciando os resultados obtidos. A terceira habilidade. Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento e resfriamento são reversíveis, como as mudanças de estado físico, da água e outras não, como a queima de materiais. E reconhecer a existência de fenômenos no cotidiano. Indo para o quinto aninho, nós temos explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciam propriedades físicas dos materiais, como densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, solubilidade, respostas a forças mecânicas, dureza, elasticidade, dentre outras. A outra habilidade. Identificar e relatar o uso de materiais e objetos mais utilizados no cotidiano e associar as escolhas desses materiais às suas propriedades para o fim desejado, como, por exemplo, a condutibilidade elétrica, enfiações, a dureza de determinados materiais, em aplicações, na infraestrutura de casas ou construção de instrumentos de trabalho no campo e na indústria, dentre outras. Chegando aí no sexto ano, temos aí quatro habilidades, classificar como homogêneo ou heterogêneo a mistura de dois materiais, observar, identificar e registrar evidências de transformações químicas, selecionar métodos adequados para a separação de diferentes sistemas, associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos. No oitavo ano, a gente tem identificar e classificar diferentes fontes renováveis e não renováveis e comparar como a energia é utilizada em residências, comunidades ou cidades em relação aos princípios da sustentabilidade. No nono ano, investigar as mudanças de estado físico da matéria para explicar e representar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica. identificar e comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. Chegando na primeira série do ensino médio, reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia no sistema produtivo. Indo para a segunda série do ensino médio, tem aí aplicar conselhos de separação de misturas, conceituar transformações químicas como quebra de formação de ligações, reconhecer as evidências das transformações químicas, avaliar as implicações socioambientais das transformações químicas. E chegando na terceira série do ensino médio, reconhecer que existem transformações químicas que não se descompletam, identificar transformações químicas que entram em equilíbrio químico, e reconhecer transformações químicas que podem ocorrer em mais de uma etapa. Ou seja, percebam que dentro do componente da unidade temática matéria e energia, a gente foi resgatando desde o primeiro aninho até a terceira série do ensino médio, considerando aí a progressão das habilidades. Isso é muito importante, porque a partir de agora, como eu já havia falado, nós temos que considerar na recuperação, compreender essa progressão e entender o papel da habilidade-suporte na habilidade essencial. Então, vamos lá. Essa apresentação, ela já foi colocada no dia D, no Centro de Mídias, no dia 21. E esse exemplo que foi transposto para o componente de química, ele vale para todos os componentes, que é física, ciências, biologia, da área de ciências humanas. Então, é a mesma lógica das sequências do material Aprender Sempre. A sequência de atividades, elas vão ser divididas em três momentos, né? A ativação inicial, como já foi dito, que é o momento que nós fazemos a sensibilização, levantamento de conhecimento prévios, uma contextualização do tema, e é colocado o objetivo da aula. O desenvolvimento da aula, da sequência em si, né? Organizando os tempos e os espaços e as intervenções pedagógicas. E, por último, finalizando, que é onde nós fazemos a sistematização dos objetos de conhecimento e a verificação do objetivo da aula, se ele foi atingido. Próximo. Foi colocado um exemplo de uma aula do Centro de Mídias de Química da primeira série do Ensino Médio, onde ele traz o tema aí, ele traz a questão como sugestão, no momento de ativação inicial, algumas questões. Qual interações vistas nos experimentos pode ser classificadas como transformação química? Partindo aí de um experimento, né? Quais foram as evidências observadas? Após o levantamento prévio do conhecimento do estudante, retomar as três interações mostradas, indicando que, para ser classificada como transformação química, a interação deve ter a formação de uma nova substância. Refazer a pergunta e comparar as respostas dadas. Nos dois momentos. Próximo. Como é que será o desenvolvimento dessa atividade? A sugestão que foi colocada. Solicitar que os estudantes observam ao seu redor e liste três transformações químicas, identificando evidências de formação de novas substâncias. A partir das respostas, exemplificar quais interações são transformações químicas e quais são transformações físicas ou mudança de estado. Exemplo. Cozimento do ovo. Mudança de cor. Gosto. Textura. Devido ao fornecimento de energia. Mudança na composição. É um exemplo de transformação química. Evaporação da acetona. É um exemplo de mudança de estado. Próximo. Finalizando. Ele traz aí a sugestão. Partindo do tema transformações químicas da natureza e no sistema produtivo, na atividade 1, temos aí a produção do etanol. Ele coloca aí uma sequência de itens interessantes para serem trabalhados. Então, ele é colocado como sugestão. Espera-se que os estudantes reconheçam a ocorrência de transformações químicas na etapa de fermentação, no qual o melácio é transformado e em etanol 14%. E a ocorrência de transformação física ou mudança de estado na etapa de destilação, onde ocorre a diminuição da quantidade de água no etanol. Ele traz aí como componente também propor a correção coletiva e socialização dos registros produzidos, trazendo as intervenções necessárias para contribuir com o desenvolvimento da habilidade. Ou seja, esse exemplo, ele já está no material, né, do São Paulo Faz Escola. Foi um tópico de uma aula do Centro de Mídias, né, e é um exemplo que é colocado, sendo transposto para a lógica do aprender sempre. Aí, vamos falar um pouquinho agora da lógica do entrelaçamento da sequência de atividades 1 da primeira série do ensino médio de química. Ela traz aí como habilidade essencial reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. Qual é o objeto de conhecimento? Transformações químicas na natureza e no sistema produtivo. Qual é a habilidade de suporte? É uma habilidade do nono ano, que é identificar e comparar a quantidade de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre suas massas. Relação com o material regular. A relação com o material regular está contemplada no São Paulo Faz Escola, primeira série do ensino médio, volume 1, atividade de produção do etanol. Então, lembrando desse movimento, que se eu tenho essa habilidade essencial para ser desenvolvida, eu tenho que pensar lá atrás, qual as habilidades de suporte para essa habilidade e por aí vai. Próximo. Ressaltando a importância do trabalho pedagógico integrado, após a realização das formações introdutórias de recuperação e aprofundamento. Então, esse mês de setembro, na verdade, a partir dessa semana, nós estamos iniciando as formações para esse processo e, à medida que foram inicializadas essas formações, teremos aí o desenvolvimento do diagnóstico, a realização do diagnóstico no nosso retorno presencial e, a partir daí, o desenvolvimento das sequências de atividades de recuperação. Passo a palavra. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre o movimento que o programa trouxe. Então, nós temos lá os materiais que irão apoiar o avanço na aprendizagem, as formações que trarão metodologias ativas e o uso pedagógico das avaliações. e as avaliações para inferir a aprendizagem, né, a gente vai ali onde a gente dá a finalização se o aluno realmente o que ele aprendeu. Pode passar, Ju. A coerência aqui, né, como foi estruturado. Então, essa semana, a partir de segunda-feira, já começou a formação dos formadores sobre a sequência 1. Na semana seguinte, que é a semana que vem, terá a formação dos professores sobre essa sequência 1 nas ATPCs. Depois disso, no retorno, teremos a avaliação diagnóstica e após a avaliação diagnóstica, iremos trabalhar a primeira sequência. E aí, será feita a engrenagem comércio. Então, começou com a formação dos formadores sobre a primeira sequência, depois a formação dos professores, a avaliação diagnóstica e o trabalho com os alunos. Aí, vem a formação dos formadores sobre a sequência 2, a formação dos professores, o trabalho com os alunos sobre a sequência e, por fim, a avaliação formativa. Lembrando que esse material, o programa, ele está sendo, ele foi montado para o retorno. Percebe, gente? Então, isso tudo, nós estamos aprendendo, nós estamos nós preparando para uma possível volta, que ainda, né, teremos que verificar aí o cronograma da secretaria. Mas, estamos nós preparando, nós preparando para o retorno. Então, vamos ficar calmos, que teremos bastante formação ainda, para que a gente consiga dar um mandamento para os trabalhos e desenvolver esse trabalho de uma forma tranquila e que realmente dê frutos para todos. Espero que até aqui vocês consigam, eu tenho entendido, né, todo o processo, tenho compreendido, tenho ficado um pouquinho mais de calma, que é isso que a gente quer passar para vocês, que o programa é um programa, é um programa bacana, vem com bastante novidades, porém, iremos, com as transformações, teremos maiores esclarecimentos para todos. agora vamos continuar com o nosso ATVC. Pessoal, vamos lá agora com a nossa, nossas boas práticas do dia, teremos aqui os nossos convidados e parceiros de sempre, o professor Walter e o professor coordenador José Carlos. Hoje nós vamos falar sobre o GeoGebra com o professor Walter. Sejam bem-vindos, bem-vindos, os meninos. Obrigado, bom dia. Obrigado. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Zé. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Bom dia, Walter, bom dia, Zé, sejam bem-vindos aqui na nossa, na nossa ATVC. Então, vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu vou estar aqui apresentando, sim, um tutorial básico do GeoGebra, tá? e eu espero que esteja ajudando vocês aí, que eu venho ajudar vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar aqui, ó, você vem aqui, vou voltar a minha tela, né? Deixa eu voltar aqui, ó, você vem aqui no Google, escreve GeoGebra, e clica aqui em cima, beleza? Aí, você vem aqui, ó, baixar, deixa eu ver se ele já entra aqui, aqui, ó, você vai ver que tem vários aplicativos que trabalham com o GeoGebra aqui, mas vamos aqui, ó, baixar aplicativos. Aí, você tem aqui, ó, o GeoGebra clássico 6 e o 5. Aí, vão me perguntar, mas é melhor o último? Ó, eu gosto sempre de baixar o último, mas, tanto faz, qualquer um deles satisfaz as nossas necessidades, tá ok? Então, você vem aqui, vai fazer o download, você pode também fazer um cadastro no, no, na plataforma do GeoGebra que vai te abrir uma série de possibilidades de aplicativos que são os repositórios, tá, para você fazer. Então, você vem aqui, baixa, tá bom? E aí, você, quando você baixar, você vai abrir o GeoGebra, tudo bem? Quando você abrir o GeoGebra, você vai abrir com essa, com essa faceta aqui, ó, né? Então, você vai abrir com essa carinha. Bom, vamos fazer algumas coisas que vocês podem estar fazendo aqui no GeoGebra. Então, por exemplo, ó, vocês estão vendo aqui a gradinha, né? Exibir ou esconder malha. Se você clicar aqui nesse botãozinho branco, ó, você elimina a malha, tá? Se você clicar no botãozinho lá com a malha, ela aparece. E, igual aqui, ó, você tirou o eixo, se você clicar no eixo, você tira, se você clicar nele, ele volta outra vez. É uma situação. Aí, por exemplo, você quer calibrar, né? Vamos dizer assim, escalonar o... aqui, o plano de forma diferente. Ah, eu não gostei, acho que de um em um tá muito pouco, eu quero escalonar de dois em dois. Então, o que você vai fazer? ó, aqui eu tô falando no PC, tá bom? Então, eu estou num PC e estou com com o mouse, né? O que você vai fazer? Você vai mexer no scroll, naquela rodinha lá do mouse, né? E você vai pra cima e pra baixo, ó, ele vai aumentando ou diminuindo aqui a escala, tá bom? Então, ó, vou voltar 2 em 2, 5 em 5, tá bom? Então, é uma forma de você também tá mexendo na escala. Ah, eu queria, eu queria mover esse plano, porque eu só vou trabalhar aqui no primeiro quadrante, então, eu queria mover. Então, você tem que ter a certeza de que aqui, ó, do lado esquerdo, na parte superior, tá selecionado a setinha, ó, mover. Aí, o que você faz aqui, ó, você clica e arrasta. Beleza? Ah, eu só vou usar o segundo quadrante. Então, você clica e arrasta pra onde você quer. Ah, mas o meu mouse tá com problema, então, você pode usar a setinha direcional pra direita, pra esquerda, pra cima e pra baixo. Tudo bem? Legal aí? Então, tá. Aqui é a forma como você pode tá manipulando aqui o plano, né, o seu plano. Tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, aqui nessa barrinha aqui, nas três barrinhas, que é igual nos aplicativos eletrônicos, né, que são as configurações. Então, aqui, ó, você tem abrir um novo projeto, aqui você tem abrir um projeto que você já estava trabalhando, né, então você, toda vez que você estiver trabalhando, ele vai te dar a opção de salvar, então você salva, aí se você quiser abrir esse projeto, você vem aqui abrir, coloca o nome do projeto ou vai lá na pasta onde você salvou e você resgata o projeto, certo? Aqui, gravar, ele vai te dar essa opção de gravar ou não, exportar, então, quando você, quando você clica aqui em exportar, você está, é, ele vai te abrir uma opção, quer ver, vamos fazer o seguinte aqui, ó, para mostrar, né, então, vou colocar aqui uma reta. certo? Agora eu vou lá, ó, exportar, imagem, ó, ele vai te dar a opção de copiar para a área de transferência e fazer o download dessa imagem, então, por exemplo, se você estiver trabalhando com PowerPoint, você pode copiar para a área de transferência, para a área de transferência e colar, né, direto lá no, na onde você está trabalhando, tá? Uma dica, uma dica para quem está usando o Windows 10 é você apertar ao mesmo tempo Shift, o íconezinho do Windows e o S, Shift Windows S, ele abriu um dispositivo de captura de tela, eu confesso para vocês que eu gosto mais dessa captura do que do Print Screen, porque a resolução aqui é perfeita, então, o que você vai fazer, ó, vocês estão vendo que tem uma cruzinha aqui que você vai delimitar a área, se você vier aqui, ó, é só clicar e arrastar, ó, isso daqui que eu estou mexendo, ele está capturando, tá? E aí vai sair exatamente, aí ele vai jogar isso aqui para a área de transferência, vê, ele vai fazer, ó, jogou para a área de transferência, certo? Aí o que você pode fazer aqui? Essa captura é muito legal que você pode jogar, você está no WhatsApp Web, você pode jogar para o WhatsApp Web, ele vai do jeito que você capturou aqui, no PowerPoint ele captura do jeito que você capturou aqui, ou seja, ele cola do jeito que você capturou aqui, é muito legal, então, qual que é a tecla de atalho? Shift, tecla do Windows e S, tudo ao mesmo tempo, isso no Windows 10. tá bom? Então, vamos lá, eu vou aqui, vou apagar, tá? Vou aqui, vou apagar também esse ponto e vou aqui, vou apagar esse ponto aqui também, tá ok? Beleza, vamos voltar lá para o nosso menuzinho. Então, compartilhar, né? Você pode também estar compartilhando, eu apaguei, mas, né? Podia ter deixado aqui para mostrar, mas tudo bem, você pode estar compartilhando no mesmo esqueminha que a gente fez, baixar como, é o mesmo, eu vou colocar outro aqui de novo para, vamos colocar a reta, então, vamos testar a ferramenta lá, compartilhar, ó, ele vai abrir aqui, né? Você, as opções, só que aí você vai ter que ter a senha, a conta, né? do, a conta do, do, do GeoGebra, ele, você vai entrar aqui e aí ele vai te dar a opção de compartilhar esse projeto que você está fazendo, tá bom? Aqui é tranquilo, né? Visualizar impressão, editar, tranquilo, aqui você mexe nas configurações do que você está fazendo, né? Então, o idioma, as casas decimais, de repente você está trabalhando com seguimento, quer, é, achar um, uma mediatriz, ele te dá com casa decimal, tá? Então, beleza aqui, vamos voltar lá. Ferramentas, essas são as ferramentas que a gente estava mexendo lá. Bom, vamos lá. Bom, aí eu tenho aqui, é os menus, aqui, ó, aqui são os menus, esse aqui é o GeoGebra clássico, você tem também o GeoGebra que ele está otimizado, eu particularmente não gostei do layout dele, então, por isso que eu deixei aqui o GeoGebra clássico, né? Eu gostei mais desse layout aqui, vou deixar aqui, tá? para eu trabalhar, eu estou mais acostumado com esse, eu acho melhor, né? Então, vamos lá, ó, então, aqui nesse, nessa aba aqui, você tem o cursor, você tem função a mão livre e caneta, tá? Eu vou colocar aqui a caneta só para mostrar para vocês, ó, isso aqui é a caneta, daí o que o Rodrigão estava fazendo lá na apresentação que ele fez lá no Punt, né? Então, aí você quer tirar essa seleção, você volta lá no mover, tá? Ele vai para a setinha, ó. Ah, mas caramba, como é que eu apago isso daqui? Clica aqui, ou você vem aqui, ó, peraí, deixa eu voltar para cá de novo, fechar isso aqui, ou você vem aqui, você está vendo aqui uma bolinha cinza, se você desmarcar ela, o projeto some. Ah, mas eu não quero isso. Então, você vem aqui e apaga ele. Pronto. Apaga e acabou. Aqui, ó, na ferramenta Ponto, então você tem o ponto, você tem o ponto sobre o objeto, você tem como vincular ou desvincular o ponto de um objeto, interseção, então vamos lá, vamos ver aqui, vamos ver, na prática, como que funciona o ponto. Você vem aqui, clicou no ponto, ele cria um ponto lá. Você está com a ferramenta Ponto acionada, então, cada vez que você clicar aqui, ele vai gerar um ponto. Beleza? Aí, se você não quer esses pontos, você vem aqui, desseleciona, desseleciona eles, eles vão subir, eles estão lá, só que eles estão desselecionados, tá? Então, deixa eles aqui. O que mais você tem aqui? Para você usar esse ponto em objeto, você tem que ter um objeto aqui, tá? Então, vamos deixar isso aqui para depois. Vamos lá, pegar uma reta. Pela teoria, pela geometria plana, para você ter uma reta, você tem que ter no mínimo dois pontos. Então, eu vou clicar em reta, tá? Eu vou clicar, vou clicar aqui, pronto. Olha, aqui você deu a origem da reta, agora você vai dar a direção dela, então, beleza. Tá aqui, ó. Você pode criar um segmento, né? Então, a definição é muito legal, você vê que ele não, mesmo essa reta aqui, inclinada, ele não aparece, ele não aparece, ela em escadinha, né? Se você ampliar, não aparece em escadinha, isso aqui, né? Isso demonstra que a definição do objeto está ruim. Então, ó, eu cliquei aqui, ó, e criei um segmento. Segmento com ponto fixo. Então, você deixa um ponto fixo e cria um outro ponto para dar um outro segmento. semi-reta, né? Então, tem início e ele continua. Caminho poligonal, aí você vai criando e ele vai, vamos ver aqui, ó, na verdade, isso daqui, ele vai, ele vai entrar ali na outra ferramenta, ele vai entrar ali na outra ferramenta, tá? Beleza. vetor, né? Certo? E vetor a partir de um ponto. Então, eu tenho aqui um ponto. Opa. Opa, aqui não deu muito certo, não. Consegui. a reta perpendicular. Para eu ter uma reta perpendicular, eu tenho que ter uma reta anterior, né? Ou um segmento, né? Então, ó, eu posso passar uma reta perpendicular aqui, ó. Beleza? E aí, a questão aqui, eu não vou mostrar todos, porque a questão aqui é, a gente já conhece as ferramentas, só não sabe como usar. Então, paralela, uma reta paralela. Eu tenho uma reta aqui, ó, eu cliquei nessa reta, eu estou dizendo assim, ó, eu quero uma paralela, a essa reta, aí eu venho aqui, certo? Ó, eu quero uma paralela a essa semirreta aqui, ó, vamos ver se vai, ó. Tudo bem? Vamos lá. Bicetriz, a mediatriz, a mediatriz, vamos lá. Eu tenho, eu vou, deixa eu ver aqui essa reta, onde que ela está aqui. Esse é o, é o K, ó, essa reta perpente, ó, tá vendo aqui, ó, o K, eu quero esconder essa reta, então, eu venho aqui, ó, escondi. Esse objeto aqui, ó, esse daqui é o objeto V, ó, beleza? Vou tirar essas retas daqui, para, para ficar despoluído o negócio aqui. Vou tirar essa outra reta, tá vendo? Está despoluindo aqui. Opa. Vamos lá, vamos pegar esse segmento aqui, ó. Vamos pegar esse segmento aqui. Ó, vou jogar ele para cá. Tá? Eu quero a mediatriz, eu quero calcular a mediatriz aqui, ó. Então, eu venho aqui, mediatriz, pronto. Certo? Então, aí, ó, onde você pode vir aqui, e pegar um ponto sobre o objeto, ou um ponto de intersecção, ó. Ponto de intersecção, você vem aqui, pronto. Certo? vou colocar um polígono aqui, ó. Pronto. você pode aqui, estabelecer as medidas, mas eu já chego lá daqui a pouco. Vamos ver aqui, ó. Polígono regular. Isso daqui vai ser o objeto do que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Polígono regular. Então, você clica aqui. Tá o polígono regular. Ó, ele me deu aqui dois, dois pontos, que é um segmento. Então, esse segmento, ele, ele vai me pedir a quantidade de vértices que eu quero, ó. Se eu colocar quatro, ele vai fazer um quadrado, ó. Certo? Então, vamos de novo aqui, ó. Fazer menorzinho. Se eu colocar seis, ele vai me fazer um hexágono regular. Tá certo? E aí, aqui é tranquilo, né? Aqui você não mexe com, com ferramenta de construção, de, de, de polígono, né? Você, é uma questão automática, né? Então, vamos lá, ó. O que mais aqui? Ó, o círculo. Círculo, dado, centro e um de seus pontos. Então, vamos lá. Ó, esse é o centro. Aí, você faz o tamanho que você quiser, né? Beleza? Ó, só que você tem que tomar cuidado agora, porque você tá com a ferramenta círculo acionada. Ó, olha ela aqui, Tá em azulzinho, a ferramenta círculo tá acionada. Se eu clicar aqui de novo, ele vai me fazer outro círculo, ó. Então, ah, mas como é que eu faço pra sair daqui? Você tem que ir lá na setinha e mover, tá? Se quiser vir aqui, né? Opa, é, mexer nas outras ferramentas, aí é mexendo. Aí tem a, elipse, aqui são as, as cônicas, né? Aqui tá meio já, já poluído aqui de novo, né? Ó, beleza? E aí, mexendo. Vamos, vamos pular, deixa eu ver esse daqui. Ah, tá, isso aqui eu já vejo depois. Vamos aqui pro, inserir texto. Deixa eu ver esse daqui, não é, deixa eu ver, deixa, deixa eu ver aqui. Ah, tá, distância, era aqui que eu queria, distância, comprimento ou perímetro. Então, ó, você pode aqui calcular a distância, ó, você clica num ponto, vai até o outro ponto. Ó, ele te dá a distância. Você clica em um, vai até o outro, e te dá a distância. Certo? Vem aqui. Aí você, de repente, pode, você tá lá na quinta série, você quer calcular o perímetro dessa figura aqui, que eu coloquei aqui, você dá os quatro lados, dá o perímetro, pede pra ele calcular o quinto lado. De repente, dá pra trabalhar aqui com números decimais, com números inteiros, aí é o propósito que você tem. Você quer calcular a área, né? Ó, só clicar na figura e já te dá a área dessa figura. Ó, vamos ver aqui, ó, tá vendo? Ó. Ó. Certo? Então, ele vai te dando a área aí, tá bom? O que mais que dá pra gente ver aqui? Ah, caixa de exibir e esconder. Então, vamos lá, ó. Ó, isso daqui, dá pra você, você clica aqui, ó, você pode, vem aqui, ó, nome e valor, esconder. Então, vamos ver aqui. Peraí. Selecione os objetos de construção, eu escolhi uma da lista. Então, hoje ele não quer funcionar direitinho, não. Vamos lá, peraí. Nome. Opa. Essa ferramenta aqui, ó. Você pode, é que não tô acertando, aqui, ó. O que que você pode fazer aqui, ó? Você pode, por exemplo, eu vou fazer um, vou fazer ali na frente, vocês vão entender o que eu quero, né? Você vai fazer um gráfico, e você quer fazer dois, três gráficos no mesmo plano, você pode colocar aqui, ó, nome e valor, e você já identifica quem é um e quem é outro. Inclusive, ele te dá até a... Vamos supor que eu queira fazer um gráfico aqui, uma reta. Então, você vem aqui na entrada, se você quiser colocar y igual, você pode colocar. Então, eu vou colocar dos dois jeitos para vocês verem. Então, y igual a 2x, ó, já apareceu a reta, mais 3x. Poxa, mas que reta é essa daqui? Então, você vem aqui, ó, ó, ele vai aparecer lá, ó, estilo dos rótulos, você vem aqui, ó, nome e valor, ó, apareceu, se dá até para deslocar ela, não dá para deslocar muito, porque ela está vinculada, tá? Mas você pode trocar a cor, se você quiser, tá bom? Ó, pode trocar a cor, você pode mexer na reta, ó, no diâmetro, na bitola, né, na reta, você pode colocar ela tracejada, tá bom? Ou você pode colocar aqui, ó, de outro jeito, aí eu coloquei y igual, vamos colocar aqui, ó, menos em x menos 5, ó, também dá do mesmo jeito, tá bom? Então, tem dois jeitos de colocar, aí você vem, clica em cima do objeto que você está trabalhando, tá? Clica em cima, ele vai abrir aqui, ó, o rótulo, você coloca nome e valor, ele vem, tá? Aí você posiciona, não dá para posicionar ele muito, não dá para deslocar ele muito, é porque ele está vinculado, mas tem uma outra ferramenta que se você quiser tirar ele daqui e colocar ele em outro lugar, você pode usar, que é texto, certo? Texto. Então, clica aqui em algum lugar, você coloca aqui, ó, g de x igual menos 3x menos 5, certo? Dá um ok, ó, ele veio aqui, aí você pode deslocar ele para qualquer lugar que você quiser, tá bom? Então, aqui, e aí se você quiser que ela fique aqui, ó, você vem aqui e vem aqui, deixa eu clicar de novo no bicho aqui, ei, Jesus, tá difícil hoje, hein? A cor, sem avançado, não, não é aqui, não. Ah, tá, clica aqui com o botão do lado direito, em cima, tá? Você pode fechar e tirar o rótulo dele, tá? Aí você trabalha com esse daqui, aqui, aqui você pode, vamos dizer que as retas estejam próximas, aí você pode aqui, tá, colocando ele para o outro lado, o que não dá essa versatilidade se você for lá no rótulo, tá certo? Então, essa é uma situação que você pode colocar. Então, vou apagar, porque eu vou mostrar um outro modelo aqui para vocês, tá, para não ficar congestionado. Então, vamos supor que você queira aqui colocar uma função de segundo grau. Então, x ao quadrado, mais 2. Então, presta atenção aqui como você faz, ó, x, aí você, aqui é linguagem de programação, né? Então, você vai colocar o, o, o shift e o circunflexo, x ao quadrado, só que ele está lá em cima, você está vendo? É que, é que, eu tenho certeza que para vocês aí fica difícil de enxergar. Aqui, ó, o cursor está em cima do 2, então você vem com a seta direcional para a direita, para sair do bloco 2. Então, coloca aqui mais um, ó, ele subiu, tá, subiu aqui, né? Você pode criar uma, uma equação genérica, tá, ó, olha aqui, ó, que barato isso daqui, ó, A que multiplica x ao quadrado, setinha direcional para a direita, mais bx, mais bx, mais c. O que não deu certo aqui? Ó, É, hoje não está dando muito certo as coisas aqui não, hein? O negócio está meio cafubirado aqui, hein? Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui, vamos ver de novo. Então, é, A, x ao quadrado, mais 3. Olha lá, então era isso que eu queria mostrar, presta atenção aqui, ó. Então, isso aqui é uma, é uma equação genérica, então, o, o, x ao quadrado, ele vai modificar em função do A. Aqui ele criou o que a gente chama de controle deslizante. Você está vendo que aqui, eu não sei se dá para vocês enxergarem, aqui tem um, uma setinha do Play, tá? Olha aqui, ó, ele, ele faz a animação automática. Quando que isso é legal o seu fazer? Por exemplo, você está lá no Teams, eu fiz isso com os, com os meus alunos, no Teams não, eu fiz no, no Meet. Eu estava apresentando para eles função, um polinomial do segundo grau, e aí eu queria mostrar a, o deslocamento da parábola, então eu, eu mostrei para eles por aqui, ó, então eu posso fazer esse deslocamento manual, tá? como posso fazer aqui, ó, pela seta direcional, tá? Eu estou com a setinha direcional para baixo, ó, para cima, para a direita, para a esquerda, mas aqui tem o Play, então o que que você vai fazer aqui, você no Play, você pode, ó, ele está, ele está fazendo o deslocamento automático, ó, ele vai do mais 5 até o menos 5, então você pode estar mostrando para o seu aluno aí o que que está acontecendo, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, parar de brincar aqui, que o nosso tempo é precioso, então dá um cancelar aqui, o que mais que dá para a gente fazer aqui? Inserir imagem, se vai capturar a imagem do seu PC, né? Deixa eu ver aqui, aqui a ferramenta de ampliação e redução, né? Tranquilo. Bom, vamos lá, vamos, vamos, vamos supor que eu queira calcular um ângulo aqui, né? Então, apagar, eu vou desenhar um polígono, um polígono, certo? Aí eu vou procurar aqui a ferramenta ângulo, vamos ver onde está essa ferramenta, ângulo, tá aqui, certo? para você, ó, ele te deu aqui o ângulo externo, né, ó, então, esse ângulo externo, ele tem essa medida aqui, ó, tá bom? Então, é uma forma, você está calculando o ângulo aí, ó, mediu todos os ângulos aqui, tá? Ó, ó, aqui o ângulo, aqui ele está, está grudado aqui, né, mas aqui, tá com um pouquinho mais que 90, 90.65, né, ele está marcando aqui, beleza? Então, você pode até trocar a cor desse ângulo também, ó, que acho que fica mais marcante, né, fica mais marcante para o aluno, de repente você trocar a cor aqui, tá bom? Vamos colocar um triângulo, ligo no qualquer, certo? Então, vamos ver aqui, ó, como que eu vou refletir, para eu refletir, eu tenho que ter um espelho, né, então, vou passar o meu espelho aqui, ó, uma, uma reta, deixa eu ver aqui, uma reta, ó, passar uma reta aqui, aí, eu quero, é, trabalhar a simetria, né, ó, então, vou pegar a reflexão em relação a uma reta, tá, eu quero refletir esse, esse objeto em relação a essa reta aqui, eu cliquei no objeto, cliquei na reta, sobre a qual, é, ou pela qual, eu queria refletir, e venho, e clico nela, ele me dá aqui, vamos supor, que eu tenha, eu vou criar um ponto aqui, ó, um ponto, reflexão em relação a um ponto, eu vou sair da, em relação a reta, e vou em relação a um ponto, então, clico no objeto, ó lá, beleza, então, eu clico no objeto, clico no ponto, que, é, que vai ser referência e reflexão para mim, tá, eu tenho outras aqui, ó, eu tenho rotação em torno do ponto, eu tenho translação, eu tenho a homotetia, e aí, vocês vão fuçando aí, e vão mexendo, tá certo? Então, aqui é, é muito simples, né, é lógico que ele faz muito mais do que isso, eu tô só mostrando aqui, o elementar, para os colegas, para que vocês tenham uma noção de como vocês, irão, é, se virar, por aqui, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem, Walter, é, pode falar, já deu para a gente ter uma, uma boa noção aí do, da, do uso do GeoGebra, né? Beleza. Ele é bem legal, porque dá para fazer uma forma dinâmica com os alunos, né? Totalmente, muito legal. Falando bem dinâmica com o aluno, certo? Uhum. Cris? Olá, nossa, ficou, foi muito bacana, Walter, estou, assim, é, vou aprendendo outras, outras configurações, aí que eu não sabia mexer, já aprendi aqui também. Então, eu estou curioso, porque hoje eu queria dar um de aluno, eu queria fazer perguntas para o professor Walter, a respeito da ferramenta, e, o objeto de estudo que a gente vai fazer daqui a pouco, eu gostaria de saber se tem como a gente colocar dentro aí do GeoGebra. Então, o que você quer colocar, Zé? Pode falar aí. Qual que é a proposta, Rodrigo, do bicho? Aqui, na proposta, ele fala para criar um polígono regular, né? Nós usamos hoje, vamos ter que ser, mostramos aí já para os professores, é criar um polígono regular, e dentro desse polígono regular, é ajudar nós a calcular o ângulo interno e externo, sem a ajuda de nenhuma fórmula. Tá bom. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou, vocês estão com a minha tela do GeoGebra aí, né? Sim. Certo? Sim, agora sim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar o polígono regular, tá? Então, eu venho aqui, se eu clicar em polígono, eu vou fazer o desenho do polígono, ele não vai ser regular, então, venho aqui na ferramenta polígono regular, e, vou criar um aqui. Então, vamos lá, eu vou dar um segmento, aí ele vai me abrir a opção, ele já abre a opção para 4, vamos colocar aqui, sei lá, opa, 47 não, 7, 7 vértices, ok? Ele, ele deu aqui. Aí, a proposta que, que está sendo apresentada aí para a gente, é o seguinte, como é que eu posso medir o ângulo interno desse, desse polígono, sem utilizar uma fórmula? Bom, é o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que saber, que o meu aluno tem que saber, o que é um polígono regular, isso provavelmente a gente já deve ter falado para ele, né? Então, explicou para ele, são aqueles polígonos, tem os lados iguais, tem os ângulos internos iguais, é tudo igualzinho, é aquele polígono certinho, perfeitinho. Então, ele sabe que o ângulo I aqui é igual ao ângulo K, o ângulo J e assim por diante. Bom, ele não quer que use nenhuma fórmula, mas aqui no GeoGebra ele tem a ferramenta para calcular, o que também não é interessante, se a gente está apresentando aqui uma alternativa para o aluno encontrar um caminho, então não é interessante a gente oferecer uma ferramenta eletrônica, dinâmica, né? Para ele fazer o cálculo, porque ele não vai ter isso na hora de uma necessidade. Então, vamos criar uma situação que dê para ele fazer isso daqui facilmente. Bom, vamos lá. Então, eu vou vir aqui, isso eu estou com o meu GeoGebra aberto, eu estou lá no Meet mostrando para ele, então eu vou orientar ele, você constrói o polígono regular, você vem aqui na ferramenta segmento, e é o seguinte, todo mundo sabe, vocês aí alunos sabem, e eu estou falando aqui com o meu aluno, que todo triângulo tem 180 graus de soma dos ângulos internos, então olha só, e se eu fizer isso daqui, eu sei que aqui dentro tem 180 graus, e se eu fizer isso aqui, opa, já tenho 2 de 180 graus, e se eu fizer isso aqui, opa, 3 de 180 graus, opa, mais 2, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 objetos de 180 graus, para eu descobrir quanto tem aqui dentro, é só eu multiplicar, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, não é para isso, é a ferramenta, então o que eu vou fazer aqui, 5 vezes 180, que é igual a 500, 900, 900 graus, beleza, está aqui, 900 graus, só que eu não sei, quer dizer, eu não sei não, eu sei, eu sei que, eu fui até infeliz na escolha do objeto aqui, mas vamos lá, eu sei que aqui tem 7 ângulos, e 7 ângulos iguais, então o que eu vou fazer aqui, ele quer saber a medida do ângulo interno, então, e do externo, obviamente, então eu vou fazer 900, dividido por 7, e vai dar, 9 dividido por 7, vai dar 1, sobra 2, 14, vai dar 2, sobra 6, 56, vai dar 8, sobra 4, vai dar 128, e uns quebradinhos aí, certo, está aqui, 128, e uns quebradinhos, bom, o que o meu aluno tem que saber, ele tem que saber o seguinte, eu vou até brincar aqui, com a outra ferramenta, ele tem que saber, vou clicar aqui, para ficar distante, ele tem que saber aqui o seguinte, que uma circunferência inteira, tem 360 graus, é uma volta inteira, se esse ângulo aqui, se esse ângulo aqui, tem 128, eu junto com esse outro ângulo aqui, que tem 128, que vai dar 256, para calcular o ângulo externo aqui, é só eu verificar quanto falta para 360, beleza, e aí fica bem tranquilo aqui, o aluno não vai se enroscar, aqui, de jeito nenhum, tá bom? Tá certo, Walter, muito obrigado, respondeu a sua dúvida, Zé? Então, deixa a tela aí um pouquinho, esse objeto de aprendizagem, que é o estudo dos ângulos internos, de um polígono, do jeito que o Walter fez, está ótimo, só que a gente vai vendo que tem muitos conceitos aí que podem ser retomados, mesmo que seja uma recuperação intensiva, aqui a gente pode perceber que você pode trabalhar a classificação dos ângulos e a classificação dos triângulos quanto aos lados, né? Você pode perguntar, explorar com o aluno, você se lembra como é que chama aquele ângulo que tem uma abertura maior que 90 graus? Como é que chama o triângulo que tem esse tipo de ângulo, né? A gente percebe ali no triângulo K, E, J que o ângulo K é maior que 90 graus. Quando a gente vai lá para o triângulo H e E, os ângulos são menores que 90 graus. Então, como é que se chamam esses triângulos, como é que eles são denominados quanto aos seus ângulos? Então, se a gente pegar esse objeto de aprendizagem que está lá no oitavo ano para ser feito agora essa recuperação... Recuperação. Recuperação. A gente pode avançar um pouquinho mais, porque esse material é um material de referência. A gente não precisa ser simplesmente tão superficial quanto ele projeta para alguns ali. Eu acho que a gente pode avançar um pouquinho nisso, né? E mesmo porque, por exemplo, se você estiver apresentando esse trabalho com o GeoGebra, você ganha tempo aqui, você está ganhando tempo na construção da figura, porque é muito rápido, né? E você pode, com esse tempo que você está ganhando, explorar essas outras questões aí, classificação do triângulo quanto a lados, classificação do triângulo quanto a ângulos, né? Dá para identificar aqui. Legal. Você pode falar de diagonal, né? Aqui também. Então, porque esse material foi pensado para ser trabalhado agora, só que se a gente vai olhar lá no finalzinho, onde tem as aulas 5 e 6 do caderno do oitavo ano, ele pede construção de triângulos usando o reggae e o compasso. Nesse momento, fica um pouco difícil nós trabalharmos essa parte. E o GeoGebra é uma mão na roda agora. Mão na roda. Não é um objeto de difícil acesso, né? É óbvio que para tudo que a gente já apresentou até hoje, desde que a gente começou a fazer as ATPCs, precisa do colega ir mexendo, né? A gente, ninguém aqui é especialista. Eu abri esse momento dizendo assim, eu não sou especialista, eu trabalho com algumas ferramentas que eu uso mais, né? Agora, por exemplo, você pode, além desse processo de geometria aqui, você também pode trabalhar com os gráficos, dá para trabalhar trigonometria, né? Então, é a questão do colega ir e se especializar naquilo que ele está fazendo. Tem um monte de tutorial. Aqui, deixa eu ver só se eu consigo voltar. Aqui, vocês estão vendo essa tela? Sim? Sim. Ó, aqui você pode, tá, ó, materiais. Você pode explorar aqui, tem um monte de coisa que você pode explorar aqui. tinha, tem um, um material aqui que é um livro de, ó, função trigonométrica, né? Ó, quebra-cabeça, ó, aqui é, é, é muito da hora isso daqui, ó. Vou só clicar aqui para, para mostrar, não vou, ó, você pode trabalhar isso daqui com o seu aluno, né? Tem bastante repositório aqui, muita coisa legal para trabalhar. Então, agora, é óbvio que, por exemplo, ficaria legal você trabalhar na, na sala de informática, há uma certa dificuldade de trabalhar no celular aqui, mas se o aluno tiver o PC, né, dá para fazer um trabalho legal com ele aqui, né? muito bom. Muito bem. Também, gente, só falando, só complementando o que o Zé falou agora há pouco, ali, ele é um material que a gente, aliás, nós estamos no momento onde iremos trabalhar o reforço e o aprofundamento, assim como o Zé bem colocou, vai ter o reforço e, e também a gente pode aprofundar, né, vamos aprofundar, esse material, essa ferramenta vem transformar todo o nosso trabalho. Se dentro, se, num retorno, num possível retorno, iremos trabalhar o material, por que não levar na sala de informática o aluno e trabalhar essa ferramenta junto com o material, né, do reforço, do programa de recuperação e reforço, para que a gente consiga avançar também, que esse é o nosso, é o intuito desse material, desse programa que nós estamos apresentando hoje. Meninos, muito obrigado, né, foi realmente muito proveitoso. Pode falar, Rodrigo. É isso mesmo, agradecer a participação aí deles, né, e obrigado, Walter, aí, por, o GeoGebra foi muito pedido para alguns professores, né, então a gente está aí mostrando uma, uma ferramenta maravilhosa para ser usada, principalmente nesse momento, né, e dá para aprender os alunos com os formatos, tá bom? Muito obrigado, meninas, e a gente fica para cá, até a próxima. Um abraço a todos aí, e obrigado pela oportunidade. Obrigada, pessoal, até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.